e agora é a segunda corrida da semana segunda corrida da semana não né a segunda na verdade a segunda filmagem da semana né enquanto você pesou na última lá que a gente fez na última corrida quanto 58 800 eu pesei 94 meu foi que eu acho que eu tenho que ver o vídeo lá tem um vídeo aí vamos correr é o que importa chegando na balança lá na farmácia eu ligo o filme de novo vai me vamo é tudo de novo essa parte é panca que a gente já correu para trás aqui tá chegando eu acho que deve ter umas três quadros e olha porque tem uma subida agora no final e aí e aí e cansado já deve ter ido uns dois KM e falta mais dois e agora subidinha olha subida que a gente anda e a subida é feia E aí E aí, espera aí, ó. Choveu muito forte. Esse aqui no Cambé ia acabar o mundo. Hoje choveu forte demais. Só que ali deu mais vento do que chuva. Choveu? Cheio de maconha. Estamos finalizando aí. Mais ou menos, né? Tem uma farmácia aqui na frente. Acho que está a um quilômetro daqui. Aí vamos pesar. Vamos ver se está adiantando alguma coisa. Chegando no final aí. Hoje até que está mais fresquinho. Graças a Deus. Última corrida nossa. Meu Deus do céu. Muito calor. Você viu? A gente está conversando aqui da... A Vivian fez um feijão para mim. E como ela trabalha, né? Ela não volta para casa. Então ela sai seis horas da manhã. Ela volta lá pelas sete horas. Ela está em casa. Então no domingo, ela faz, deixa o arroz tudo pronto para mim e feijão. O feijão dela, ó. Maravilhoso. E ela fez feijão preto. Parece uma feijoadinha. É que ela coloca... É que ela coloca... Carro nada tranquilo. Eu faço tranquilo. Que é bom também, né? É. Só que não deu certo no iFood. É que tem vídeo aí para vocês verem. É que você não insistiu. Ô louco, viu? Fiquei um mês. Um mês. Todo dia, noite, colocando. Ficando três, quatro horas lá. Não dava. A gente tem que desistir para tentar. Vamos ver se eu vou voltar. Hoje a gente vai pisar na farmácia Newsei. Comerçando. Porque aqui a balança é mais... Ela pesa mais leve. Deve estar meio estragada. Esperamos de fim. Vou tentar filmar aqui escondido. Porque às vezes os caras acham ruim aí, né? Se mandar desligar a câmera, desligo. Mas vou mostrar o peso. Vamos ver, Vivian. Ai, Jesus. Você tem que segurar a câmera. Vai. Filma de perto aí, pessoal. Vê o que dá resultado, ó. Ó, tá vazio. Falei, galera. Vou ver, né? É só correr. Isso aqui é uma graça muito mais. Olha, Vivian. Estava R$ 59,700, né? Por aí. Um quilo. Pera aí. Amareci. A Vivi ficou triste. Ficou triste. Mas, Vivi, você perdeu um quilo. Ah, mas é pouco. Você perdeu dois. Ah, mas é muito também da genética, né? Não sei se isso tem influência, mas... Ah, mas quando você vai ver da genética... Não, mas se não, é outra coisa. Eu corro todo dia. Ah. Você tá um dia assim, um dia não. Entendeu? Tem essa. Eu tô todo dia, ladinho. Assim, um dia não tá ótimo. Você perdeu um quilo. Pessoal, chegando no fim da corrida aí. Ah, chegando em casa. Pode acreditar no que eu tô falando. A Vivian tá de prova, galera. Correr emagrece sim. E a alimentação de boa, como eu falei pra vocês aí. Bom, é isso aí. Semana que vem tem mais vídeo. Tomara que a gente perde mais um quilo, pelo menos. A gente pensa que quando eu comecei a namorar desse homem... Claro, tudo bem, já faz nove anos, né? Atrás. Eu precisava 52. 52 quilos. Hoje eu peço 58. Ah, mas tá melhor agora. Você era muito magrinha. É, mas... Pessoal, agradeço demais a gente tá assistindo os vídeos. Muito, muito, muito. Os inscritos tá crescendo bastante. Os vídeos tá bombando, graças a Deus. Graças a vocês. Compartilha, segue. Compartilha, se inscreva aí. Se inscreva. Nossa Senhora. Deixa o joinha aí. Valeu!